A nova unidade, a nova moleira Plus Valita, ela amola sua saca em poucos segundos. Integrado ao Juicer Valita Plus Evolution. Você leva todas as suas peças por apenas R$ 299,00, a utilidade dela é ótima. Vai aí, malhador, vou te mostrar como faz. É o contrário, tá bom. Olha pra você ver como é que é. A fiação já vai ficando ótima. Enquanto você amola, o seu companheiro já faz exercício de braço ótimo para a circulação do sangue. Você pode mudar o exercício, ele pode mexer a vontade de bunda nos outros. Você tá amadando o abdômen, aí o cara dá pra mexer. Não deu um minuto ainda não. Ele não pode fazer o seu tio. Olha o negócio que é bom. Tá vendo? Tá errado. Vinte porra, não, não. Vinte de... Vai. Ih, tenho várias velocidades. E você ainda pode fazer um suquinho. É isso. Vai, coloca a cana. Coloca aqui. Você, você, coloca no modo automático. E busca a cana. Vai lá. Busca a cana. E ele não para, ele não para. Vai, segura. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você casca a cana. Com a faca eu vou lá. Você vai comer com a faca, amor. Vai, sua. Vai que incrível. Super 3 em 1, ali. É multifuncional. Multifuncional. Você malha, faz suco e a mão lavada. Tem uma faca lá, passando a faca. Tem uma faca. Vai, meu Deus. Vai, sua. 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 Saúde. Essa é uma faca sem amolar. Agora você está pensando nisso, colocar uma roda moinho lima. Lima amoladora de faca. Ih. Cansou de tomar caldo de cana? Ai. Espera aí, meu. Não me corte nem o caralho. Você pode fazer uma limonada. A limonada é dele. É sério. Aí. O próximo é que... Esse aqui também serve para você cascar de mão, mas eu não vou ensinar. Mas você é na próxima, então... Acabou, né, meu irmão. Juicer Evolucionalita Plus Evolucional. Você vai sair sarado com apenas suco de frutas e a sua malhação diária. Isso, organização... DBO. Organização e DBO. Minha autoção, você está de mola a faca. Acabou, gente. Acabou. Espera aí, dá 33 minutos. Espera aí, você não gasta com energia elétrica. Mas ela é tudo manivelada. Demanduário, manivelau. Ela é manivelau. Está na base da manivela. Se você faz exercício, se segue. E consegue se manter. Você é diretamente sexual. Agora mostra aí como é que você for forte. Bota o abdômen. Você tirou o caminho, você quer cair no chão. Ah, 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 ah.